Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Por décadas, governos de todo o mundo têm investigado relatos de OVNIs. Mas como são conduzidos esses estudos secretos? Quem é convocado para analisar as evidências? E por que tantos desses governos negam que estudam OVNIs? Se um oficial sênior disser não fale sobre OVNIs, isso é uma ordem. E qualquer um que desobedecer essa ordem vai sofrer todo tipo de consequências adversas. Venha conosco descobrir como o governo investiga oficialmente objetos voadores não identificados e por que mantém tudo em segredo. Este é o Alienígenas. Exponde os maiores segredos do planeta Terra. Apesar de sempre negarem governos de todo o mundo, de fato, estudam OVNIs. Para o Ministério da Defesa do Reino Unido, em 1985, era pesquisar e investigar OVNIs. Eu estava meio indeciso quando entrei para o projeto. Por um lado, eu era bastante cético em relação a isso. Quando eu vi alguns casos extraordinários de detecção por radar, eu comecei a perceber que o meu ceticismo inicial tinha sido inapropriado. O governo dos Estados Unidos, entre outros, formou várias unidades investigativas de OVNIs que remontam à década de 40. Após uma onda sem precedentes de relatos de OVNIs em 1947, que inclui o famoso incidente de Roswell, os Estados Unidos criaram órgãos de investigação. O Project Sign, o Project Group, e conduziu o projeto Livro Azul até ele ser cancelado em 1969. Em julho de 1947, as manchetes dos jornais diziam que um disco voador alienígena com corpos e tudo tinha caído num rancho em Roswell, Novo México. A força aérea americana estava convencida de que o país estava sendo invadido por uma desconhecida tecnologia avançada. E no outono de 1948, um oficial militar teve um encontro imediato convincente demais para ser ignorado. Fargo, da Cota do Norte, 1º de outubro de 1948. O piloto veterano da Segunda Guerra Mundial, o tenente George Gorman, está pilotando seu P-51 Mustang da Guarda Aérea Nacional sobre Fargo, uma noite tranquila. Ele encontra um objeto que tem 172 centímetros de diâmetro iluminado, é uma bola de luz e está sobrevoando a cidade assim como ele. Vários outros oficiais na base também veem a bola de luz. Eles a descrevem como brilhante e com bordas afinadas. Gorman obtém permissão para investigar o objeto não identificado. Ele decide interceptá-lo. O objeto começa a brincar com ele. Eles ficam se ultrapassando. Ele tenta persegui-lo, mas o objeto faz coisas que o piloto não consegue fazer. E de repente a nave acelera e desaparece. Ele estimou que esse objeto estava voando no mínimo a 800 quilômetros por hora, o que era incrivelmente rápido para a época. Eles estavam fazendo o que pode ser chamado de combate cara a cara no céu, perseguindo um ao outro. Após horas do incidente, oficiais chegam do Project Sign, o órgão oficial de investigação de OVNIs de governo dos Estados Unidos na época. Durante a entrevista, Gorman descreve a bola de luz como brilhante e com bordas triangulares. Não completamente redondo, mas levemente achatado. Então ele choca os investigadores ao afirmar que os movimentos do objeto não identificado eram tão específicos e receptivos que pareciam ter raciocínio por trás das manobras do OVNI. O relato dele foi considerado confiável, ele era um oficial confiável. Então o que era aquilo? Ninguém sabia. Ah, ele só sabia que não tinha conseguido acompanhá-lo. E que o objeto fazia coisas que ele nunca tinha visto. Após uma longa investigação e cobertura na mídia nacional, o Project Sign conclui que Gorman perseguiu um balão meteorológico. O incidente com o Gorman não foi um caso isolado. Vários exemplos na história mostram que pilotos de fato têm encontros com OVNIs. Depois de investigados, muitos casos realmente tinham explicações convencionais. Eu consegui explicar quando pessoas confundem luzes de aeronaves, balões meteorológicos, satélites, meteoros, dirigíveis, diversos objetos e fenômenos. Para cerca de 80% dos casos, eu fui capaz de dar uma explicação objetiva. A pergunta é, o que exatamente Gorman encontrou no céu sobre Dakota do Norte? Apesar das descobertas do Project Sign em 1948, especialistas na comunidade ufológica consideram o caso Gorman não resolvido. Muitos especialistas agora olham os documentos e dizem, bem, eles não estavam realmente fazendo seu trabalho como investigadores. Eles estavam recolhendo esses relatos, analisando e praticamente rejeitando-os um de cada vez. Balão meteorológico aqui, gás de pântano lá, o planeta Vênus ali. Eles estavam rejeitando completamente tudo o que analisavam. Muitas vezes, investigações oficiais do governo sobre OVNIs são classificadas como confidenciais. E a história mostra que elas também podem ser influenciadas por agendas políticas e análises controversas. Mas e os relatos de OVNIs que têm evidências concretas, testemunhas confiáveis e dados corroborados? Para o Departamento Ufológico Britânico, conhecimento interno dos mais raros tipos de encontros com OVNIs. Cerca de 5% dos casos eram classificados apenas como casos desconhecidos. Mas claro, desconhecido não tem necessariamente o significado conhecido popularmente, que é extraterrestre. Mas também não podíamos ignorar essa possibilidade. Desconhecido significa desconhecido, nada mais, nada menos. Objetos triangulares apareciam sobre a Bélgica, apareciam por todos os lugares. Muitas pessoas descreviam os triângulos pretos, que são conhecidos hoje como naves pretas triangulares, com várias luzes na base. 30 grupos de testemunhas e 3 diferentes grupos de policiais, supostamente vêm em piângulos pretos no céu sobre a Bélgica. Oficiais interrogam as testemunhas buscando qualquer informação que pudesse levar a uma explicação racional. Mas ao longo dos meses seguintes, o avistamento inicial se torna uma onda com mais de mil avistamentos relatados de novembro de 1989 até o fim da primavera de 1990. A reação da Força Aérea Belga foi acionar aeronaves para perseguir os objetos. Sempre tínhamos especialistas para analisar as coisas detalhadamente para nós, para olhar fotos ou vídeos. E claro, a outra grande parte das investigações de OVNIs era o radar. Tínhamos caças F-16 de alta tecnologia. Eles perseguiam aqueles objetos, eles interagiam, faziam contato visual. Eles eram detectados por radar e isso continuou por um bom tempo. As evidências são chocantes. Algo está aparecendo no céu. O governo Belga é forçado a investigar. Mas como? Eu sempre tentava incluir especialistas nas nossas investigações, fossem eles civis ou militares, para que eles dissessem primeiro, alguma coisa foi rastreada por radar? E segundo, se sim, o que podiam nos dizer a respeito? Então, o que eu tentava fazer era correlacionar isso com alguma coisa que eu conhecia ou podia descobrir em termos de atividade aérea, fenômenos astronômicos, etc. Então eu tentava analisar trajetórias de voos e analisava também exercícios militares. Em 30 de março de 1990, mais de quatro meses após o avistamento inicial, uma base da OTAN perto de Glombs, a sudeste de Bruxelas, detecta um objeto desconhecido por radar. Dois caças F-16 são enviados para interceptar e identificar um objeto voador desconhecido. Um dos caças consegue confirmação por radar por alguns segundos e relata que o objeto tem forma de diamante. Muitos céticos perguntam se esses triângulos apareceram em toda a Bélgica, onde estão as fotografias. Muitas testemunhas tiraram fotos, mas as imagens são borradas e escuras, levando um especialista a considerar que os triângulos estavam usando uma forma sofisticada de radiação infravermelha. Mas talvez essa imagem de um triângulo negro capturado em vídeo filmado durante a onda belga seja o suficiente para justificar a investigação sem precedentes do governo. O governo belga foi, na verdade, bem responsável. Eles trataram essas coisas como verdadeiras. Eles pediram a ajuda do público e de ufólogos para investigar o que eram aquelas coisas. A onda belga de OVNIs é um importante e raro exemplo de cidadãos, especialistas, oficiais do governo e investigadores independentes de OVNIs colaborando e analisando evidências conjuntamente. Mas isso também mostrou um pouco de fé de que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles iam fazer a verdade vir à tona e tentar desvendar esse mistério ufológico. Apesar de milhares de avistamentos, registros de radar, evidências em vídeo e fotografia, quase 30 anos depois o mistério continua sem explicação. Quando você vê triângulos pretos ou ouve sobre uma onda, é impossível não pensar, será que isso é potencialmente um campo de testes? Eles eram americanos? Eram de tecnologia estrangeira que podia representar uma ameaça a eles? Ou eram de outro lugar? Nas últimas sete décadas, governos de todo o mundo investigaram centelhas de relatos de OVNIs em encontros imediatos. Muitas vezes, sob uma névoa de sigilo. Mas apesar de oficialmente negar a existência de OVNIs, até hoje muitos cidadãos não estão convencidos. Todo ano, trabalhando no projeto de OVNIs, eu devo ter recebido 200 ou 300 relatos de OVNIs e cada um deles teve que ser investigado devidamente. Chicago, Illinois, 7 de novembro de 2006. Algo estranho aparece sobre um dos aeroportos mais movimentados do país. Um disco voador no aeroporto O'Hare. Novembro de 2006, 4h15 da tarde, um objeto aparece sobre o aeroporto O'Hare. As operações aéreas são desativadas por um tempo por causa do objeto. Aquela nave sobrevoa o aeroporto. As pessoas vêm e gravam. Mas a coisa fica flutuando lá. Mas o que era? Muitas testemunhas descrevem o objeto como um disco cinza em rotação em forma de frisbee. Ele era arredondado, por falta de um termo melhor, um tipo de disco voador. Um espaçonável nave. E as pessoas estavam olhando aquilo. E... Então, de repente, o objeto sobe verticalmente e abre um espaço entre as nuvens. O incidente é testemunhado pela tripulação, pilotos, passageiros e equipe da companhia aérea. As operações foram canceladas por um tempo. Mas, além disso, não tivemos tempo de enviar aviões. Não tivemos tempo de reagir direito. Estávamos em choque. Mas muitos relutam em ir a público e relatar o que viram. Você tem que ficar amigo deles. Ou, ao menos, mostrar empatia. Ser receptivo. Tranquilizá-los. Se eles estiverem preocupados com não serem levados a sério ou com medo de estarem perdendo tempo. Eu digo, isso aconteceu em Negap e o Chicago Tribune, para ser justo, acho que colocou isso na primeira página. Então, a mídia sabia que havia uma história aqui. Um OVNI. É o que eu acho que era. O OVNI, em Ohar, recebe atenção da mídia em todo o país. Mas a Administração Federal de Aviação, a agência governamental que supervisou a segurança nacional do espaço aéreo, se recusa a investigar. Eu acho que, por medo de serem ridicularizados, tanto a Companhia Aérea, quanto a Administração Federal de Aviação, meio que encerraram tudo isso e disseram, olha, isso não aconteceu. Muitas pessoas viram. Sabe, não dá para dizer que não aconteceu. Aconteceu. Autoridades concluem que, devido às densas nuvens baixas naquele dia, as condições eram perfeitas para anomalias atmosféricas. Deram uma explicação cética sobre um fenômeno meteorológico. O que quer que tenha sido visto sobrevoando o aeroporto O'Hare até hoje continua sem explicação. Se há uma coisa voando num espaço aéreo tão restrito, bem, é algo que deve ser levado a sério, você acreditando nisso ou não? Por ter estudado OVNIs durante anos, sabe que as investigações são frequentemente abandonadas devido à falta de dados. Em cerca de 15% dos dados, havia informação insuficiente, poucos dados para realmente se chegar a uma conclusão definitiva. Seria essa a razão pela qual a FAA não investiga relatos de OVNIs? Por que eles não se importariam com a presença de um OVNI? Não significa que é alienígena, mas significa que é uma ameaça. Então, precisamos perguntar, será que eles estão acobertando seus interesses? Apesar das muitas evidências provando o contrário, muitos governos alegam que não investigam OVNIs. Mas aqueles que testemunharam fenômenos inexplicáveis no céu e muitos na mídia escolhem acreditar o contrário. Em 2011, o Huffington Post questionou o Pentágono sobre uma passagem específica do Manual da Força Aérea dos Estados Unidos. O Manual da Força Aérea 10-206 tinha uma sessão sobre como os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos deveriam relatar avistamentos de OVNIs. Todos os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos foram instruídos e ordenados a relatar qualquer OVNI, qualquer objeto voador não identificado que eles vissem. E isso estava registrado por anos. Dentro de 24 horas dessa grande cobertura da mídia perguntando ao Pentágono sobre esse manual, ele foi completamente reescrito e alterado. E o capítulo inteiro sobre OVNIs foi totalmente removido. Há alguns motivos pelos quais as Forças Armadas são muito sigilosas em relação a OVNIs. Primeiro, as Forças Armadas são inerentemente uma organização sigilosa. A posição padrão é sempre não diga nada, a não ser que absolutamente precise. Eles iam colocar o enfoque e mostrar, sem margem para dúvidas, que pilotos da Força Aérea deveriam relatar qualquer objeto voador não identificado que vissem. O segundo ponto é que, como uma organização hierárquica, é até muito fácil reprimir isso. Porque, se um oficial sênior disser, não fale sobre OVNIs, isso é uma ordem. E qualquer um que desobedecer vai sofrer todo tipo de consequências adversas. E é por isso que, durante anos, as Forças Armadas conseguiram manter muito disso como confidencial. Oficiais do Pentágono alegam que foi uma coincidência a passagem ter sido deletada na época do inquérito. Porque eles insistem em mentir que não estão interessados em nada relacionado a OVNIs. E em preto e branco, sob a lei da liberdade de informação, você consegue provar o absoluto contrário? Talvez nunca saibamos exatamente que tipos de fenômenos ufológicos governos de todo o mundo investigaram. Essa não é uma área que eu posso discutir com grande detalhe. Porque ainda estou cercado pela lei dos segredos oficiais. O que posso dizer é que, através de documentos, aqueles que estão no governo têm uma boa ideia do tipo de coisas que estão por aí. A pergunta é, o que exatamente existe lá fora? Não está totalmente fora de cogitação que esses alienígenas, na verdade, sejam viajantes do tempo? Se alguém consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz, teoricamente alguém pode viajar no tempo. Os seres alienígenas seriam o mesmo de outro mundo? Ou eles são evidência dos futuros feitos tecnológicos dos homens? Temos que imaginar se não eram de um tipo de extraterrestre que viaja no tempo? Ou até humanos que vieram no futuro? Muitos especialistas acreditam que as autoridades mundiais estão prestes a trazer a público tudo o que sabem sobre OVNIs. Mas poucas pessoas estão cientes que o governo dos Estados Unidos já teria admitido a existência desses objetos em duas ocasiões do passado. Nós estamos a sós no universo? Montanhas Cascade Norte da Califórnia, 1992 O ufólogo Brian Wallenstein está dirigindo por uma das cadeias de montanhas mais pitorescas dos Estados Unidos. Diante dele está o Monte Shasta, uma montanha que os moradores locais acreditam ser o lar de um espírito celeste conhecido como Skell. Foi Skell que veio em auxílio dos antigos numa feroz batalha contra Law, o espírito do submundo. Ao observar o céu noturno Wallenstein percebe uma formação triangular de estrelas que parecem perfeitas demais para ser uma ocorrência natural. Elas se movem lentamente, e duas das luzes começam a pulsar. O espaço entre as três começa a ondular e a oscilar. Wallenstein iria depois descrever o fenômeno como algo tentando sair de um estado fluido para o sólido. Nesse momento o especialista em OVNIs percebe estar diante de uma coisa genuína. Mas aí repentinamente o objeto faz uma manobra e se põe em direção ao Monte Shasta, um vulcão ativo. Ele se direciona para a face rochosa e para a sua destruição certa. Mas o impacto não vem. Em vez disso, Wallenstein observa surpreso a nave desaparecer numa espécie de portal que teria se aberto na montanha. Depois de parar o carro, Wallenstein e seus companheiros veem outros oito objetos desaparecerem dentro da montanha, no intervalo de três horas. O ufólogo está convencido de que o que ele viu seriam naves alienígenas cruzando um portal de espaço e de tempo. É uma teoria chocante que levanta muitas perguntas. Sendo talvez a primeira delas, por quanto tempo esse portal existiria? Um hotspot é um determinado local em que avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas são constantes. Muita gente acredita que o universo é povoado por uma série de portais misteriosos. Atalhos espaciais que permitem aos viajantes percorrerem longas distâncias num piscar de olhos. Muitos acreditam que eles estejam espalhados pelo cosmos. Mas outros afirmam haver evidências de portais bem aqui na Terra. Fronteiras que teriam sido transpostas há muito tempo. Mas não por nós. Os alienígenas podem ter cruzado secretamente esses portais por muitos milênios e podem chegar à Terra não só do espaço, mas de outras dimensões também. Talvez mesmo de outro universo. Será que esses portais misteriosos existem mesmo? E seriam eles o verdadeiro segredo por trás da presença dos OVNIs em nossos céus? As montanhas Cascade estão na verdade entre os hotspots de OVNIs mais antigos. Com uma longa história de avistamentos, inclusive um iria trazer um novo termo para a língua. 24 de junho de 1947 Mount Rainer, Washington O piloto Kenneth Arnold está sobrevoando a região das montanhas Cascade numa missão de busca e resgate quando ele avista nove OVNIs de forma complexa voando numa formação impossível e em velocidade supersônica. Num encontro com a mídia, Arnold descreve um encontro dizendo que os objetos estariam voando como um disco se você o arrastasse pela água. A imagem ficou na imaginação do repórter do Chicago Sun e o termo disco voador entrou para o léxico moderno. Desde então, os avistamentos de OVNIs nas montanhas Cascade continuariam ocorrendo e muitos acreditam que o portal do Monte Shasta seria a causa. Ao longo dos anos, alguns especialistas vêm questionando a falta de ação do governo diante desses fenômenos. Mas vários partidários da teoria da Cascade, entretanto, acreditam que muitos oficiais secretamente teriam conhecimento do Monte Shasta há décadas. Não muito longe do Monte Shasta está o Observatório de Rádio de Hath Creek. Construído na década de 1950, seu objetivo seria buscar inteligência extraterrestre. O Observatório de Hath Creek observa estrelas distantes em busca de padrões de rádio que poderiam indicar a presença de uma civilização alienígena. Mas muitos especialistas já levantaram vários questionamentos sobre o interesse do complexo com um fenômeno cósmico tão singular. Por que uma civilização avançada usaria ondas de rádio? Por que o SET insiste em procurar ondas de rádio em civilizações que podem estar centenas de milhões de anos mais avançadas do que a nossa? Seria mera coincidência ou o real objetivo de Hath Creek seria monitorar o tráfego alienígena entrando e saindo do portal próximo? E seria esse o único limiar desse tipo encontrado na Terra? 9 de dezembro de 1965 Milhares de pessoas testemunham quando uma bola de fogo rasga o céu antes de caírem em Kecksburg, na Pensilvânia, quase 50 quilômetros a sudeste de Pittsburgh. Os militares americanos logo chegaram ao lugar. Pegaram tudo e disseram que não aconteceu nada. E será que os cientistas alemães descobriram uma maneira de transportar humanos no tempo, de um lugar para outro, como alguns pesquisadores acreditam? Caso sim, eles teriam usado as teorias de Einstein para criar uma máquina do tempo? Ou sua inspiração teria sido mais divina? Estamos falando de alguma maneira de uma técnica para transcender o tempo. E técnicas para que eles consigam se retirar do tempo. E para que consigam se mover no tempo. Então é totalmente possível que estivessem procurando meios de viajar no tempo. Antártica, dezembro de 1946 O almirante Richard Byrd leva uma força-tarefa internacional para uma expedição de oito meses para o Polo Sul, denominada de Operação High Jump. Oficialmente o objetivo da missão seria instituir uma estação de pesquisa e testar a habilidade da frota de operar em condições polares. Mas o almirante Byrd está prestes a descobrir que outra força inesperada seria capaz de vencer os aliados facilmente. Ao se aproximar da Antártica, a frota teria sido surpreendida por enormes óbvios se levantando das profundezas do oceano. Dá-se início a uma batalha durante a qual os alienígenas derrubam várias aeronaves dos aliados. E afundam pelo menos um navio antes de desaparecer. O ataque parece ser um aviso para não prosseguir adiante. Mas Byrd se recusa a obedecer a vontade dos alienígenas. Destemidamente ele ordena seus homens para continuarem em frente. Byrd e sua força-tarefa encontram a entrada do que parece ser uma caverna profunda. Byrd ordena que um grupo de aviões esquadrinha a área. E não demora muito para que seu pior pesadelo se torne realidade. Havia uma entrada larga o suficiente para que os aviões pudessem voar em formação de ataque. Eles foram atacados por discos voadores. A maioria foi derrubada. Byrd acabou sendo capturado e disseram a ele. Vamos deixar você ir embora. Então volte para os seus líderes e diga que não encontrou nada. Ao voltar para casa, Byrd não faz menção de nenhuma batalha ou encontro com alienígenas. Mas ele deixa uma advertência velada. A triste realidade é que na possibilidade de uma nova guerra, os Estados Unidos serão atacados por aeronaves vindas de um ou ambos os polos terrestres. Não há nenhum registro oficial do suposto incidente ultra-secreto. O que as forças do Omniete Byrd teriam encontrado abaixo da superfície da Antártica? Seria uma base secreta alienígena como muitos acreditam? Ou poderia ser um portal cujos usuários estariam dispostos a defender com as próprias vidas? E o que poderíamos pensar dos extraterrestres do núcleo da Terra? Nos anos que se sucederam a Operação High Jump, os avistamentos de OVNIs no continente se escassearam, sugerindo que se havia um portal subterrâneo, ele poderia ter caído em desuso. Somente duas décadas depois, os fatos mais uma vez viriam sugerir que a porta está aberta. Com a evolução da tecnologia do século XXI, novas mentes brilhantes estão abrindo as fronteiras do que entendemos como raça humana. Elas têm feito descobertas que, 30, 40 anos atrás, as mentes mais respeitadas e privilegiadas da comunidade científica teriam descartado. Recentemente, aeronaves tanto da NASA como da Agência Espacial Europeia detectaram que alguns cientistas acreditam ser a primeira evidência da existência dos portais. Os seus instrumentos revelaram uma série de pontos cruzados recorrentes no campo magnético da Terra, onde ela se conecta com o do Sol. Esses pontos em X criaram um conduíte de mais de 150 milhões de quilômetros, pelo qual uma série de partículas carregadas se movimentam para as camadas atmosféricas mais externas da Terra. Usando sua nave TEMES juntamente com a sonda europeia Cluster, a NASA descobriu que os pontos cruzados podem se abrir e fechar dezenas de vezes durante um período de 24 horas. Como os alienígenas irão reagir quando descobrirem que nós estamos próximos a possuir a sua tecnologia avançada? Será que eles irão nos aceitar como companheiros de jornada pelas estrelas? Ou será que eles farão o possível para nos deter? As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta, seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, como o monte da grande serpente em Ohio, até mesmo as pirâmides de Gizé, e histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Se chegarmos a encontrar um outro planeta com vida nele, isso confirmaria o que as tradições espirituais e sagradas têm dito, que somos, na verdade, parte de uma família maior, talvez de outras civilizações. Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Desde os anos 60, as pessoas pensam, bom, o que faremos? Teremos um cenário como o de o dia em que a Terra parou, se os alienígenas vierem, eles virão nos avisar de um perigo iminente? Eles virão nos atacar como os marcianos em A Guerra dos Mundos? Bom, a resposta é mais complicada do que parece. Não é só alguém pousando e dizendo, leve-me a seu líder. O consenso atual é que se os extraterrestres aparecessem amanhã, eles seriam hostis e iam querer nos escravizar e lutar contra nós e nos destruir e todas essas coisas loucas. Na minha opinião, não seria assim. Porque qualquer civilização que domine as viagens no espaço interestelar seria benevolente com uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será a coincidência? Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam? Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Um encontro com um OVNI. Pessoas ao redor do mundo têm relatado incidentes numa frequência alarmante. Mas embora autoridades do governo se proponham a investigar, elas geralmente não revelam as suas descobertas ao público. Discos Voadores OVNIs Os grandes historiadores dizem que a aparição dessas misteriosas naves identificadas aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. E esses desenhos das cavernas existem na Rússia, na China, na África, na América do Sul e em outros lugares. E eles parecem ser algum tipo de espaçonave. Podemos analisar as antigas inscrições sumerianas da Babilônia e vemos realmente alguns discos com asas em volta e representações de pessoas voando neles. E vemos a mesma coisa no Egito, onde há discos redondos saindo deles. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. 25 de agosto de 2013. A NASA lança uma série de fotos tiradas pela Curiosity, a última geração de sondas terrestres para a Marte. Entre elas estão duas imagens tiradas pelas câmeras de detecção contra acidentes na traseira dos veículos que revelam o que parecem ser discos voadores. Seríamos nós a única civilização já existente no Sistema Solar? Várias evidências sugerem que já pode ter havido uma próspera cultura alienígena no planeta Marte. Mas seria este o único lugar fora da Terra onde teria havido vida inteligente? Fatos recentes sugerem que pode ter havido outros, e nos lugares mais pouco prováveis de que se possa ter ideia. Nós somos uma estrela jovem, um sistema jovem. Existem estrelas e sistemas no universo bilhões de anos mais velhos do que nós. Então, quanto contato nós temos? No dia 19 de junho de 1976, a Viking 1 entra na órbita do planeta vermelho. Um dia depois, em 20 de julho, ela lança a Viking Lander, que seria a primeira a tocar a superfície de Marte. Os instrumentos da sonda conduzem a primeira análise científica já feita na superfície de outro planeta. Os experimentos acrescentam muito ao nosso conhecimento do Sistema Solar, mas não encontram sinais de vida. Entretanto, acima do planeta, uma história diferente se desenrola. A Viking Orbiter continua a circular o planeta, mandando os dados da sonda terrestre para a Terra e tirando fotos da superfície abaixo. Cinco dias antes da chegada à superfície, ela captura uma imagem que iria surpreender o mundo. Uma das fotografias mais conhecidas da superfície de Marte é o que conhecemos na cultura pop como a face de Marte. Os cientistas estimam que ela teria 3 quilômetros de largura, e ela mostra o que seria realmente um rosto. Dá para ver claramente os olhos, dá para ver o nariz, e dá para ver uma boca, e dá para ver claramente o contorno de um rosto. Muitos podem ter preferido considerar o fenômeno como um truque de luz e sombras. E isso antes de outra imagem surpreendente aparecer nas fotos da Viking. São vários pontos altos na paisagem marciana com uma semelhança misteriosa com os monumentos mais majestosos de antigas civilizações terrestres. As pirâmides do Egito. Nas décadas subsequentes à Viking, muitos membros da comunidade científica formularam a teoria de que a vida aqui na Terra teria sido iniciada pelo impacto de um meteoro marciano. Será possível que o meteoro tenha trazido DNA alienígena para o nosso planeta? E será que as pirâmides são uma evidência de um elo genético com os nossos ancestrais marcianos? Vamos ver as civilizações aqui da Terra que existiam há milhares de anos. Nós temos estruturas gigantescas no meio do Egito, uma das quais não é nada menos do que o enorme rosto de uma esfinge. A gente tem outras estruturas gigantescas de outras culturas que só podem ser vistas do céu. Então, quando observamos todas essas coisas, é possível pensar que existe uma conexão entre a vida há 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás aqui na Terra e uma possibilidade da vida ter começado no planeta Marte. Missões mais recentes revelam que o planeta vermelho já teve uma atmosfera muito mais densa e água na sua superfície. Ambas essenciais para a vida como conhecemos. E a pergunta é, o que teria acontecido com Marte? Ele teria sido vítima de um desastre natural ou de uma invasão? E se o planeta foi subjugado, onde estariam os vitoriosos? Os padrões que temos como seres humanos não se encaixam em algumas das outras criaturas que estão neste planeta. Ou fomos trazidos para cá ou plantados aqui, mas certamente de uma origem extraterrestre. Temos a percepção de que fomos transplantados para cá, de algum outro sistema solar. E nós somos uma raça de um cruzamento alienígena, parte neandertal e parte extraterrestre. Nós fomos criados à imagem dos deuses. E essas histórias estão refletidas em todas as nossas lendas antigas. Por exemplo, a cultura nativa americana afirma claramente que todo o nosso planeta foi semeado. Acho que há essa necessidade de saber que não estamos sozinhos no universo. Queremos respostas. Vamos para o espaço porque queremos descobrir se há outros seres lá fora como nós. Foguetes lançando sondas espaciais para as profundezas do cosmo. Ondas sonoras fazendo objetos sólidos flutuarem no ar. Será que esses são exemplos maravilhosos da moderna tecnologia humana? Ou seriam meramente encarnações recentes de conquistas científicas cujas raízes se originam em um passado distante? Pode ter sido outra forma com que as civilizações alienígenas influenciaram nossa história. E existem algumas evidências disso, principalmente quando você analisa algumas das pesquisas que foram feitas sobre levitação acústica aqui nos laboratórios. Este equipamento é um aparelho de posicionamento acústico. E o que acontece dentro? Nós criamos um campo de força acústico. O campo de força empurra tudo para o centro. E o campo de força pode girar, pode oscilar. Esta bola é de um material bem leve. Pesa em torno de 10 gramas no máximo. Ela é propositalmente leve, mas se você quiser movimentar um objeto bem pesado, um objeto grande, O que você realmente tem que desenvolver em conjunto com o aparelho de posicionamento acústico é um dispositivo antigravitacional. Porque o aparelho de posicionamento acústico é feito para regular o campo de força. Mas o equipamento tem que ser livre de força. Mas é possível que os antigos construtores tenham tido acesso ao tipo de tecnologia acústica que possibilitaria o transporte e o posicionamento cuidadoso de pedras e blocos monolíticos de várias toneladas? Existem muitas lendas antigas que indicam que alguns dos monumentos foram construídos com a ajuda da levitação acústica. O que a lenda local de Stonehenge diz é que aquelas pedras enormes foram transportadas através de levitação e elas levitavam e se posicionavam no lugar. É uma história muito fascinante porque nós sabemos que algumas daquelas pedras foram transportadas de lugares a 300 quilômetros de lá e as lendas antigas são uma ponte para descobrirmos o que realmente aconteceu em nosso passado. Existem muitas histórias de pedras que levitam, todas usando a força do som. É interessante quando você lê essas histórias de magia. Para mim faz muito sentido que o uso de uma tecnologia fosse uma espécie de amplificador. Não havia como seres humanos, nem mesmo 100 mil pessoas, conseguirem empurrar essas coisas. Já fizeram experiências colocando as mãos em volta dos blocos. Não existem mãos suficientes. É impossível fazer 200 mil mãos e empurrarem um bloco. E depois de empurrar o bloco com toda essa gente, como você ergue? Eu acho que alguma tecnologia tinha a ver com algum tipo de som. E eles conseguiram inventar algo antigravitacional para colocá-las no lugar. Mas será que os alienígenas da antiguidade, usando tecnologia antigravitacional e de levitação sônica, ajudaram os seres humanos a construir as antigas maravilhas do mundo? Bem, tudo é possível. Não temos como descartar os alienígenas, porque a tecnologia humana era muito primitiva naquela época. E se analisarmos a Terra, ela só sobreviveu 4 bilhões de anos. Mas existem planetas com bilhões e bilhões de anos à nossa frente. A tecnologia e o conhecimento deles, tudo isso pode estar tão à nossa frente que nem conseguimos imaginar. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre, porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com óvnis e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. 1º de dezembro de 2012. O Estéreo, um satélite da NASA, captura imagens espantosas de uma explosão maciça na superfície solar, se deslocando para o espaço. Nos dias subsequentes, um ufólogo amador conduz uma análise cuidadosa das fotografias e descobre a silhueta de um objeto em meio à explosão. É uma anomalia de forma retangular se deslocando no espaço, nas proximidades do planeta Mercúrio. O objeto lançado pela explosão possui uma semelhança surpreendente com os painéis solares encontrados nos nossos satélites e estações espaciais, mas não há nenhuma nave espacial conhecida na área. O ufólogo lança seus achados na internet causando uma grande sensação tanto entre os aficionados por discos voadores como entre os cientistas. Mas este não é o tipo de atenção que a NASA procura. E eles afirmam que a nave misteriosa seria, na realidade, um filamento solar. Uma ocorrência natural de um jato de gás sendo impelido do Sol. Apesar dessa explicação inocente, a agência tira do ar as imagens do estéreo. A explicação da NASA é que o estéreo estaria em modo de emergência de reaquisição do Sol. E eles estariam trabalhando na recuperação da espaçonave. Por que a NASA teria fechado o portal de notícias do estéreo um dia depois de o OVNI de Mercúrio ser revelado ao mundo? Seriam as dificuldades técnicas da NASA apenas uma coincidência? Ou eles na verdade teriam algo a esconder? Será que essas tecnologias já foram vistas e até usadas pelas antigas civilizações? Se for o caso, será que foram concebidas pela mente humana da antiguidade? Ou suas origens seriam outras? Talvez de outros mundos? E descobrir os segredos dessas invenções seria a chave para descobrirmos o nosso passado? Ou ao redescobrir tecnologias perdidas estaríamos abrindo caminho para o nosso próprio futuro? E para o ilimitado potencial do universo infinito? Um dos líderes mais importantes da religião mormon propôs que o Adão da Bíblia não foi criado na Terra, mas tinha paz em outro mundo, e em seguida foi trazido para o nosso planeta. No Zohar, o texto principal do misticismo judaico, uma história semelhante é contada. Adão provavelmente tinha pais, uma mãe e um pai, e Deus trouxe Adão de algum outro lugar para cá. Nós não sabemos o que é, uma outra dimensão, um outro mundo, nós não sabemos. Somos metade físico e metade algo muito maior. Celestial, extraterrestre, divino. Nós estamos próximos de provar que já existiu vida em Marte, mas nem sempre foi assim. Marte é o objeto de fascinação humana há milhares de anos. Nossos ancestrais distantes olhavam para o céu e ele era uma das coisas que mais chamavam atenção. E é claro que uma das coisas que o tornou tão interessante foi a sua cor, vermelho sangue. Essa associação com o sangue certamente suscitava uma referência a Marte, o deus da guerra. Após a conquista da Lua em 1969, muitos na comunidade espacial passaram a ver Marte como o próximo passo lógico para explorar o nosso sistema solar. Se for para a humanidade algum dia chegar às estrelas, devemos dar o primeiro passo em direção a outro planeta. E este planeta será Marte. Mas como um planeta inteiro que um dia pode ter sido coberto por água tornou-se um deserto morto e sem vida? Os cientistas buscam a resposta para essa questão complexa nas luas marcianas, Phobos e Deimos. Quando os cientistas começaram a analisar os dados da Phobos, eles perceberam que ela não agia como a maioria das luas. Ela não exibia as mesmas qualidades, a mesma órbita ou a mesma velocidade. E depois de analisar os dados, eles perceberam que era possível que a Phobos fosse simplesmente um tipo de concha com um centro oco. A anomalia da Phobos chamou a atenção até mesmo de um dos cientistas de extraterrestres mais conhecidos do mundo na época. Carl Sagan. Muitos cientistas, incluindo o grande Carl Sagan, chegaram à conclusão de que Phobos ou era oca ou era extremamente porosa. Mas os pesquisadores da comunidade ufológica vão muito mais longe. Eles dizem que Phobos e Deimos são artificiais, que são estações espaciais extraterrestres, disfarçadas de luas ou talvez abandonadas a tanto tempo que agora possuem a aparência. Mas alguns dizem que se existe vida alienígena no sistema solar, Marte e principalmente Phobos e Deimos são o lugar. E se de fato eles estão lá, haveria lugar melhor? É como se esconder à nossa vista bem à nossa porta. Mas Phobos é natural ou artificial? Será que ela foi criada pela natureza oca daquele jeito como uma concha? Ou ela teria sido criada por alguém que nem imaginamos? Nós sabemos que não foram os humanos, não foram pessoas aqui na Terra. Então a grande pergunta é, se for artificial, quem a criou? Para responder a essa e muitas outras perguntas desconcertantes sobre Marte, voltamos para a antiga União Soviética. Em 1988, com a ajuda da Comunidade Espacial Internacional, os soviéticos enviaram duas sondas não tripuladas à Marte. 7 de julho e 12 de julho de 1988, União Soviética. A Rússia envia as sondas Phobos 1 e Phobos 2 à Marte. A Phobos 1 sofre uma falha catastrófica durante a rota. Mas a Phobos 2 alcança a órbita de Marte. E em 25 de março de 1989, ela captura uma imagem da lua marciana Phobos. A Phobos é algo muito estranho. É bem diferente da nossa própria lua. Mas como é um objeto celestial que orbita em torno de Marte, ela é considerada sua lua. E a União Soviética lançou essa sonda para tirar fotos e aprender um pouco mais sobre ela. Mas quando a sonda entra na órbita de Phobos, para de funcionar repentinamente. Ela estava a cerca de 40 metros da lua, quando um objeto misterioso apareceu em uma das fotos. A agência oficial de notícias da União Soviética declara Phobos 2 não consegue comunicação com a Terra como previsto, após completar ontem uma operação ao redor da lua marciana Phobos. Os cientistas no controle da missão não foram capazes de estabelecer um contato estável via rádio. O que aconteceu à sonda russa? Pouco antes de ela liberar um módulo de pouso lunar, uma sombra imensa do que muitos acham ser um OVNI, aparece. Durante uma conferência, muitos anos depois, a famosa piloto da Força Aérea Russa, Marina Popovich, choca a plateia ao mostrar a última foto tirada pela Phobos 2, alegando que aquela seria a primeira foto de uma nave-mãe extraterrestre. Ela seria descrita como um OVNI em forma de cilindro ou parecida com um charuto. Esta foto mostra o que muitos acreditam ser um OVNI de quase 20 quilômetros de comprimento, capturado pela Phobos 2 antes de ela parar de funcionar. Quando observamos isso? Ninguém sabe dizer ao certo se é um OVNI ou uma falha na câmera, ninguém sabe, mas o estranho é que a sonda parou de funcionar logo depois. Ela se desligou misteriosamente e foi perdida. Será que alguma coisa foi disparada contra a espaçonave? Muitos adeptos da ufologia e de teorias creditam que Marte é habitada e que as luas de Marte, Phobos e Deimos talvez sejam habitadas, ou que talvez sejam satélites artificiais alienígenas em construção. Eles não querem que os humanos se aproximem. Qualquer que seja a verdade, é grande o índice de missões frustradas a Marte, principalmente a Phobos e Deimos. Marte permanece um enigma científico há muitos anos. Mas a sua superfície hostil, a razão de sua desolação e as suas semelhanças com a Terra fazem deste um planeta importante de se entender. Trata-se do planeta mais próximo do nosso sistema solar que pode ter abrigado vida em algum momento. Marte é o nosso vizinho mais próximo. Então, naturalmente, nós queremos pensar que os nossos vizinhos, se existirem, estarão em um lugar onde o contato seja possível. E assim Marte vive em nossa cultura popular como o lugar de onde vem a vida extraterrestre. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra sempre que achamos água, achamos vida. Isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante e sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. 25 de julho de 1976. Sidonia, Marte. As sondas Viking 1 e Viking 2 da NASA tiram 18 fotos da região da Sidonia na superfície marciana. A Viking 1 tira esta foto enigmática de um acidente geográfico de quase 2 quilômetros de comprimento que parece claramente um rosto humanoide. Alguns acreditam que existiu uma civilização antiga em Marte. E de fato, algumas características da superfície de Marte são consideradas por muitos como uma prova disso, chamado rosto de Marte. É nosso exemplo mais conhecido. 35 órbitas mais tarde, a Viking 1 tira outra foto de um ângulo solar diferente e o mesmo rosto é claramente visível. Quando as fotos são divulgadas ao público, elas dão início a uma chuva de especulações. Existe algo a ser debatido aqui. Muitos acreditam que haja vestígios de alguma sociedade extraterrestre antiga na superfície de Marte. Seria este um artefato antigo de uma sociedade alienígena muito extinta? A NASA sempre negou que o rosto de Marte fosse um monumento construído por uma sociedade marciana perdida. Mas 21 anos após as fotos da Viking 1 terem chocado o mundo, a NASA enviou uma série de sondas para fotografar novamente a Sidonia com uma resolução muito maior. Os cientistas alegam que as fotos em maior resolução provam, sem sombra de dúvidas, que se trata de uma característica geológica natural e não de uma estrutura artificial. Existem ainda estruturas que parecem lembrar pirâmides e, de vez em quando, as várias sondas enviadas à Marte mostram o que para alguns parecem ser artefatos. Pesquisadores e investigadores gastaram horas e horas examinando cada pixel de cada foto tirada da superfície de Marte. E durante esse processo foram descobertas pirâmides, rostos, esquilos, o pé grande, lagartos em fuga, é... Tartarugas, memorabilia nazista, é só você escolher qualquer coisa. Com certeza alguém já a encontrou na superfície de Marte em uma dessas fotos. Mas especialistas acreditam que uma ilusão de ótica esteja fazendo com que muitos encontrem coisas onde pode não haver nada. A explicação mais provável para tudo isso é que se você procurar por algo com muita atenção, é provável que encontre. Os céticos dizem que isso é pareidolia, o desejo, a tendência da mente humana de encontrar padrões e artificialidade onde não existe. A pareidolia pode ocorrer por meio de estímulos visuais ou auditivos. Quando você olha para as nuvens, lá fora pode ser que veja um unicórnio, um elefante ou uma cadeia de montanhas. Isso não quer dizer que seja um elefante ou uma montanha, mas só que a sua aparência é semelhante. Quando pensamos na vida em Marte, em uma possível civilização inteligente, que pode ter surgido há milhões de anos, muito antes dos humanos na Terra, a pergunta é por que eles não estão mais lá. A civilização lá teve um fim. Uma possibilidade é que partes dessa civilização tenha escapado para algum lugar. E para onde eles poderiam fugir? A Terra. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita, muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente, recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. Na metade do século VI, um outro quase conseguiu exterminar toda a humanidade. Mas uma porcentagem significativa do mundo morreu. Tudo estava indo muito bem, até que, de repente, as pessoas começaram a apodrecer na sua frente. Será que existe algum lugar no espaço profundo onde alguém tem a tecnologia para enviar coisas para a Terra? E o que parece ser um mecanismo normal de entrega, tornar-se um método de alta tecnologia de entrega e não termos ideia de que somos parte de uma guerra intergaláctica? Se você fosse um visitante extraterrestre, usaria algo para se proteger de bactérias e de vírus que fossem desempreados. Esse é o motivo para o traje protetor. Outro motivo seria não se proteger, mas proteger a população que estava visitando. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje. Cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. Entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Pombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas, elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos, elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora? E que estão nos visitando? Nos últimos anos, a análise científica de Marte fez com que muitos na comunidade ufológica questionassem se poderia existir, se é que já não existe, vida no planeta vermelho. Quanto mais exploramos Marte, mais percebemos o quanto desconhecemos o planeta vermelho. Partindo de uma análise, é claro que não achamos que lá haveria água, mas conforme exploramos, percebemos que estamos errados sobre quase tudo o que pensávamos sobre o planeta. Nós podemos dizer de uma forma quase conclusiva, que provavelmente já houve água em algum momento, que ela pode ter gerado algum tipo de vida, mas não sabemos. Nós ainda não a encontramos, mas vemos essa possibilidade crescer a cada nova descoberta. 16 de dezembro de 2014, Marte. Dados coletados pela sonda Curiosity em Marte detectam níveis de metano 10 vezes mais altos que o normal no planeta. Um dos grandes mistérios recentes a respeito de Marte gira em torno de plumas de gás metano, emergindo da superfície por centenas de quilômetros. Estendidas por cerca de 200 quilômetros na atmosfera marciana, as plumas são imediatamente uma fonte de controvérsias. Como sempre acontece nesse tipo de situação, há um debate em curso na comunidade científica, isso é geológico ou biológico. Alguns acreditam que existem processos geológicos prosaicos que podem causar esse fenômeno, mas outros negam e dizem que isso é a assinatura química da vida. Na Terra, os processos biológicos criam gás metano, o que levou muitos à conclusão de que o metano está sendo produzido por vida alienígena em Marte. Quando falamos em vida alienígena, ela é apenas isso, alienígena. Nós queremos encontrar algo que seja totalmente similar às formas de vida à base de carbono aqui no planeta Terra, mas é muito provável que não encontremos. Elas podem ser baseadas em outro elemento em comum. As outras pessoas na comunidade ufológica levam essa hipótese muito além. Se houvesse um remanescente, talvez de uma civilização marciana, se eles tivessem ido viver no subsolo por conta de um grande cataclisma, será que ainda estariam lá embaixo? E será que alguma coisa assim seria emissão periódica e deliberada de gás metano? Recentemente, uma outra característica geológica, um buraco enorme de cerca de 100 metros de diâmetro, foi capturada em vídeo pela sonda Reconexsans em Marte. Isso poderia ser uma ilusão, poderia se tratar de uma colina bem grande com um buraco no centro, ou de um buraco bem grande com um buraco ainda mais profundo no centro. Quando observamos, percebemos que é definitivamente algum tipo de buraco. A claridade dessa imagem é extraordinária, bem como a precisão das bordas é, de fato, algo impressionante. Alguns cientistas e muitos na comunidade ufológica acreditam que esse buraco gigante é um lugar excelente onde procurar vida microbiana. A proteção, no fundo dele, contra a inospitalidade da superfície, talvez o tornasse o local ideal para que a vida se desenvolvesse ou, se ela surgiu há bilhões de anos, para que sobrevivesse. Mas, para os adeptos, claro que esse tipo de coisa parece evidência de uma civilização. Talvez isso seja algo que tenha sido construído. Essa fotografia, divulgada abertamente pela NASA, lançou uma polêmica mundial pela internet, pois alegam que esta seria a prova de estruturas, câmaras, estradas e assim por diante de alguma civilização subterrânea em Marte. A NASA não fornece uma explicação oficial para a imagem, mas ela leva muitos especialistas a considerar algo surpreendente. Eu acho que o que estamos aprendendo em Marte é que, de fato, pode ter existido vida lá. A pergunta agora é até onde ela evoluiu. Muitos acreditam que Marte é a nossa melhor chance de encontrar vida extraterrestre. Mas muitos especialistas acreditam que pode ser difícil encontrar evidências disso. Uma das principais coisas que podem ter impedido qualquer civilização marciana é simplesmente o fato de que Marte não possui a massa para sustentar a sua atmosfera. Se Marte teve uma atmosfera há milhões de anos, o que pode ter acontecido para destruir sua camada protetora? O físico John Brandenburg sugeriu que, em algum momento do passado, houve ao menos uma, talvez mais, explosões nucleares em Marte. Se isso for verdade, as explosões podem ter ocorrido naturalmente pela combinação da radioatividade geológica e do impacto causado por um meteoro. Mas outros vão ainda mais longe. Eu acho que a ideia de uma guerra no céu sugere que essas explosões nucleares não foram naturais, mas sim a evidência de uma guerra nuclear envolvendo uma raça extraterrestre. Quando pensamos na vida em Marte em uma possível civilização inteligente que pode ter surgido há milhões de anos muito antes dos humanos na Terra, a pergunta é por que eles não estão mais lá? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento não conhecemos planetas como a Terra em uma zona como essa. Um planeta chega perto. Ele se chama Gliese 581D. Mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos. Temos de compreender a ciência. Temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então. Temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo. Temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham isso já aconteceu. O espaço 2007 Um pedaço de rocha com bactéria está presa do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Após 18 meses no ambiente hostil do espaço a rocha é recuperada. Uma colônia de bactérias sobreviveu e a Estação Espacial está em órbita terrestre de baixa atitude diurna e noturna. Há mudanças bruscas de temperatura. Recebeu radiações cósmicas, ficou no vácuo do espaço e a vida ainda sobreviveu. Apesar de muitos cientistas ainda rejeitarem a ideia de formas microscópicas de vida existindo no espaço, a NASA, mesmo assim, toma grandes precauções na proteção de pessoas contra qualquer contaminação alienígena possível. Quando os astronautas foram à Lua, eles ficaram duas semanas em isolamento. porque a ideia de vírus latentes na superfície da nossa Lua foi levada muito a sério. Então, cerca de 200 mil anos atrás, os onomídeos evoluíram para o Homo sapiens, o homem moderno. Mas muitos estudiosos discordam de Darwin. Isso pode parecer banal, mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós. Por que foi assim? Por que isso deveria acontecer? Por que nós somos únicos? Estranhas criaturas em remotos penhascos. São uma coisa meio homem, meio pássaro, mas de uma forma muito assustadora. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Eu estou falando de um posto avançado militar funcional nas montanhas para uma guerra total entre extraterrestres. E uma antiga guerra travada acima das nuvens. Serão as misteriosas histórias que cercam os picos mais altos, simples absurdos. É possível que as maiores montanhas da Terra sejam secretamente habitadas por civilizações alienígenas? São os pontos mais próximos do céu e do mundo que existe lá em cima. O que faz deles o lugar perfeito para comunicações entre este mundo e os outros? Quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. E se for verdade, será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E de forma bem clara, podemos fazer uma opção, fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe. Ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram, e então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis, com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram, mas que com certeza para o planeta Terra era algo extraordinário. E se for isso, pode ser que os contos semelhantes dos seres de outro mundo que desceram do céu, não só na Mesopotâmia, mas no mundo todo forneçam mais evidências de que uma raça celestial avançada veio à Terra em um passado distante? Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. E se for assim, podem as provas definitivas estar escondidas nas montanhas mais misteriosas do mundo? É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram a sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. Alguns pesquisadores especulam que o alinhamento galáctico pode mudar ou mesmo reverter a forma como a Terra gira sobre seu eixo, alterando o seu campo magnético. Um sinal do campo magnético mudando rapidamente significaria algo que tem que acontecer de forma dramática para o momento angular da matéria no interior da Terra, o que também pode significar que algo acontece drasticamente na rotação da Terra. E uma vez que você altera a rotação da Terra, você tem uma enorme chance de causar efeitos enormes. É como ter um monte de terremotos ao mesmo tempo. Poderia cobrir a Terra com o mar ou o mar com a Terra? Estamos falando de eventos que nunca experimentamos antes. Então, algumas dessas mudanças que as pessoas estão falando que poderiam ocorrer na Terra poderiam ser mudanças de vida ou poderiam ser o fim da vida. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam ser alguém no espaço e dizem Será que estamos sozinhos? Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história que é ensinada nas escolas e universidades parece um tipo de dogma. Ensinada por profissionais em torres de marfim como se tudo fossem fatos. Muitos cientistas, inclusive o famoso físico-teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. Se os extraterrestres forem agressivos ou guerreiros e chegarem aqui, será um caso em que a resistência será inútil? Como acabar com a vida no planeta Terra? Simples. sem OVNIs, nem raios zumbindo nos céus, sem explosões, sem prédios desabando. Nada disso. Podemos fazer isso porque os alienígenas não poderiam. Pensar que seríamos capazes de criar algum tipo de mecanismo de defesa ou ter defesas contra seres que viajam pelo espaço é ridículo. quer venham quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares usando roupas de isolamento e fazendo testes para vírus perigosos ou radiação. Muitos teóricos suspeitam que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. diante dos olhos do mundo inteiro um esquadrão uma formação de OVNIs voou sobre Washington e lutou com nossos caças F-93. O general Sanford voluntário e deliberadamente talvez instruído por Harry Truman que era o presidente mentiu para o povo americano. Nós recebemos e analisamos cerca de mil ou dois mil relatos. Dessa grande massa de relatos nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. O próprio capitão Ruppel em seu livro sobre discos voadores disse que Sanford mentiu. Temos a carta da Força Aérea para Tim Condon dizendo Então os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia se manifestaram e se mostraram? Havia um protocolo para essa situação? Sim. Esse protocolo era negar. Da mesma forma que alienígenas antigos poderiam ter vindo ao planeta Terra em trajes para se protegerem e nos protegerem da contaminação? A NASA faz a mesma coisa hoje. E ao mesmo tempo os eventos de 1776 levaram à declaração da independência. E temos cartas que George Washington escreveu alertando que os Illuminati tentavam emergir e tomar conta da maçonaria. as mesmas pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento da maçonaria também foram muito interessadas na história egípcia. Eles eram inspirados pela ideia de buscar conhecimentos ancestrais. Outros símbolos maçônicos que podem ser encontrados em Washington tem uma semelhança muito grande com ícones conhecidos da Antiguidade Egípcia. A esfinge o abenisco as pirâmides e o olho que tudo vê. Se você pegar a nota de um dólar e olhar para ela você verá que em um dos lados há uma figura de uma das pirâmides do Egito com um olho que tudo vê em seu topo. Este é o grande selo dos Estados Unidos e é um símbolo místico um símbolo fantástico que representa o olho de Deus nos observando e que demonstra como as civilizações antigas acreditavam no poder divino e que os fundadores da nação recriaram isso aqui nos Estados Unidos. Mas será que a influência da maçomaria explica o motivo para que os mais importantes documentos dos Estados Unidos estejam impregnados de ideais maçônicos? E seria esse o motivo para que tantos símbolos maçônicos sejam encontrados em monumentos nacionais por todo o país e em sua arquitetura? O símbolo original e universal da maçonaria é o quadrado e o compasso. O compasso é a principal ferramenta de um indivíduo. Você está na ponta e a ideia na maçonaria é que isso é que o indivíduo recebe. O quadrado é considerado um símbolo de sabedoria e a letra G representa o grande arquiteto do universo. Ele foi necessário para ajudar a humanidade a dar um grande salto. entre o quarto e o quinto séculos antes de Cristo havia um debate intenso sobre a existência de vida extraterrestre. Os atomistas como Demócritos, Leucipus, Epicurus e Lucrécio acreditavam na pluralidade dos mundos, acreditavam em vida extraterrestre. Para os pais da nação essa ideia da pluralidade dos mundos era bem conhecida como um dos pilares da filosofia na antiguidade. Uma ideia que tornou-se muito popular no século 18 no período conhecido como o iluminismo. O iluminismo foi um movimento social que dizia nós temos que observar o universo sob uma perspectiva racional. Esse movimento foi o pontapé inicial e foi a partir dele que vários pensadores surgiram. Havia uma preocupação com a ciência e havia a crença em que a pluralidade dos mundos era cientificamente plausível. As grandes figuras do iluminismo pelo menos metade deles incluindo cientistas analistas políticos filósofos e escritores falam sobre extraterrestre e seus trabalhos era algo muito popular no pensamento do século 18. Mesmo um dos maiores astrônomos da época William Herschel acreditava que havia vida inteligente em outros pontos do universo. O que o tornou famoso foi a descoberta do planeta Urano. Ele também descobriu algumas luas de Júpiter e de Saturno. Ele também construiu dezenas de telescópios incluindo o maior telescópio de sua época. Ele tinha um telescópio de 40 polegadas era considerado um instrumento enorme em qualquer parte do planeta naquela época. Com esse instrumento ele ganhou a habilidade de observar todos os tipos de maravilhas do universo. A partir de então a pluralidade dos mundos ganha credibilidade graças a esse sentido observador. era muito comum em suas anotações ele se referir aos habitantes de Júpiter de Saturno ou de Urânio. Herschel foi fundamental para o desenvolvimento do debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Mas talvez a maior influência tenha vindo de Benjamin Franklin. Em 1728 Benjamin Franklin escreveu Eu acredito que o homem não seja o ser mais evoluído. Eu acredito que existam seres muito mais evoluídos no universo. Franklin ao dizer isso acredita que vidas extraterrestres existam. Mas os filósofos da antiguidade não foram os únicos a influenciarem os pais da nação em relação à existência de vida fora da Terra. Os nativo-americanos que eles encontraram não só acreditavam que havia vida em outros planetas mas tinham certeza de que eram descendentes de extraterrestres. Benjamin sempre teve grande interesse nas lendas estelares dos nativo-americanos dedicavam uma atenção especial às lendas dos índios iroquais. Entre os anos de 1730 e 1760 Franklin publicou uma série de panfletos que retratavam a cultura nativa antes de a Terra ser o que é hoje havia seres parecidos conosco vivendo nos céus um dia uma jovem uma mulher dos céus como ficou conhecida depois ficou grávida e precisou descer até a Terra então este ser extraterrestre que vivia nos céus desceu a Terra e deu início à raça humana Benjamin Franklin já foi chamado de o primeiro americano ele foi escritor e editor ele foi um cientista e inventor além de político e estadista era um pensador um intelectual e um filósofo para Benjamin Franklin a crença em vida alienígena era como uma parte natural de uma visão científica do mundo uma das formas utilizadas por Franklin para divulgar sua crença em vida extraterrestre foi seu Almanac publicado com o pseudônimo de pobre Richard imensamente popular na época em seu Almanac ele sugere que vários cientistas de sua época acreditavam que outros planetas poderiam ser habitados que poderia haver outros seres vivos pelo universo ele apresenta esse argumento de forma bem clara e convincente é surpreendente mesmo para historiadores a forma como o assunto é tratado por Franklin não há dúvida em seu discurso o que foi que deu forças a George Washington nesse momento da história foi quando as pessoas duvidaram que os Estados Unidos pudessem vencer a guerra George Washington estava tentando decidir o que fazer em seguida e tentando manter o exército unido havia muito pouco dinheiro e quase nenhum suprimento para as tropas em um momento de absoluta frustração ele dirigiu-se para a floresta para fazer uma oração e foi lá em meio às árvores que ele teve a visão de uma criatura magnífica vestida de branco e foi essa criatura extraterrestre um anjo ou espírito chame do que quiser mas foi uma presença de outro mundo que revelou a George Washington a forma como o exército revolucionário poderia vencer a guerra contra as forças do império britânico alterando assim o curso da história dos Estados Unidos da América mas como nós sabemos disso tudo sabemos disso porque um assistente pessoal de George Washington que viveu mais de 100 anos contou a história de um general que teve um encontro com extraterrestres poderia George Washington realmente ter sido visitado por extraterrestres em Valley Forge uma das histórias mais estranhas sobre George Washington é uma que segundo dizem vem diretamente de um rádio pessoal que ele mantinha um diário que descrevia situações em que ele teve contato com seres que ele chamou de peles verdes o próprio George Washington pode ter tido contato direto com alienígenas sem se dar conta desse fato George Washington descreve uma situação onde viu uma forte luz verde pairando sobre as árvores quando pequenas criaturas apareceram saídas dessa luz o que eram eles? será que eram conforme pensou Washington na época nativos americanos de baixa estatura e pintados para a guerra? uma teoria de que eles eram seres extraterrestres observando eventos importantes em nossa história a visão de George Washington e Vale Ford durante a guerra da revolução é apenas um exemplo de várias histórias conhecidas sobre aparições estranhas escolhidas por seres de outros planetas para interagirem conosco e mostrarem a sua presença mas será que George Washington realmente viu luzes brilhantes e alienígenas de pele verde em Vale Ford e caso isso realmente tenha acontecido será que existem evidências de outros encontros alienígenas envolvendo outros pais da nação? o astrônomo William Dunbar relata ao então vice-presidente Thomas Jefferson ter visto uma forte luz do tamanho de uma casa sobrevoando os campos a apenas 200 metros de altura era uma luz muito forte brilhante que emanava uma grande quantidade de calor e que caiu não muito longe de onde ele estava destruiu toda a área ao redor de onde ocorreu o impacto no entanto considerando-se o tamanho observado e a velocidade a que viajava a cratera que foi encontrada não parecia ter o tamanho apropriado parecia ser menor do esperado as informações que temos sobre o ocorrido não deixam dúvidas de que não podia ter sido um meteoro não estava indo rápido o suficiente era algo diferente sem explicação algo estranho e Jefferson levou esse relato muito a sério a ponto de passá-lo adiante como teria feito com qualquer nova descoberta científica ou observação de eventos naturais Thomas Jefferson é então vice-presidente dos Estados Unidos ficou tão impressionado com o ocorrido que apresentou o fato a sociedade americana de filosofia e o que foi essa sociedade americana de filosofia foi uma sociedade fundada por Benjamin Franklin na Filadélfia era formada pelas maiores mentes da época em várias áreas do conhecimento então tínhamos vários gênios de diferentes áreas dos Estados Unidos trabalhando juntos eles trabalhavam juntos em pesquisas artigos filosóficos e também em experiências de todos os tipos havia vários pontos de vista científicos não é coincidência que tanto Thomas Jefferson quanto Benjamin Franklin acreditassem em vida extraterrestre eles eram cientistas astrônomos experientes que estudavam as condições do clima e sua crença na vida de outros planetas fazia parte da visão científica que tinham sobre o universo Thomas Jefferson é até os dias de hoje a figura política de mais alto escalão a ter reportado um objeto voador não identificado na história dos Estados Unidos da América será que George Washington recebeu algum conhecimento secreto em Valley Forge que o ajudou a fundar a nova nação conhecida hoje como Estados Unidos da América será que ele dividiu esse conhecimento com outros pais da nação como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin e será que eles por sua vez passaram esse conhecimento adiante para aqueles que o seguiram se seres extraterrestres realmente estiveram presentes durante a fundação dos Estados Unidos qual foi o motivo que os trouxe até aqui havia algum plano do qual não temos conhecimento e finalmente será que voltarão em Viga Atenas Grécia Na entrada da Academia de Atenas encontra-se a estátua do herói de guerra e fundador da filosofia ocidental Sócrates Os contemporâneos de Sócrates consideravam alguns dos hábitos do filósofo bem estranhos incluindo o de passar horas por dia consumido pelos próprios pensamentos Um dos exemplos mais surpreendentes da introspecção de Sócrates ocorreu numa campanha em que era soldado no cerco Apotideia Sócrates foi pego bem no meio de um pensamento ou ideia e ele permaneceu imóvel e pensando silenciosamente por uma hora e por outra e por outra Ele demonstrou uma resistência tão extraordinária que seus colegas podem tê-la achado estranha suspeita e intrigante Nós geralmente pensamos que os gênios são excêntricos mas eu creio que um pouco da sua excentricidade vem do fato de que realmente estão em contato com outras realidades No caso de Sócrates ele disse que era capaz de contatar um demônio Agora um demônio para Sócrates não era uma criatura má Os gregos antigos tinham uma subcategoria de deuses que realmente falavam com os humanos nos explicando os mistérios da vida explicando por que estamos aqui Seria o chamado demônio de Sócrates uma evidência da instabilidade mental do fundador da filosofia ocidental? Poderia ser o demônio de Sócrates prova de que ele estava em contato com uma inteligência alienígena que lhe enviava mensagens de um recanto longínquo no cosmos? Eu acho muito fácil dizer que bom, Sócrates era louco que era esquizofrênico ou que estava ouvindo vozes O demônio era um tipo de mensageiro um tipo de ponte entre ele e o domínio metafísico que estava tentando alcançar Será que a prática de profunda meditação o conectava a uma inteligência extraterrestre? Se for o caso será que há outros gênios com histórias similares que recebiam informações de um reino superior durante o estado de transe? No caso de Leonardo da Vinci em seus textos ele conta que se deitava na cama em seu quarto e ele pegava uma vela e colocava essa vela no pé da cama e assim deitado na cama ele olhava a projeção da chama no teto isso o colocava em um estado muito, muito profundo onde podia imaginar e ter novas ideias Pudini disse que sua magnífica ópera Madame Butterfly veio de Deus ele a escreveu mas ela veio diretamente de uma fonte divina as obras de William Blake textos e pinturas foram baseadas em repetidas visitas de anjos Brahms disse que sua música vinha de um lugar além dele mesmo nós não sabemos se eles estavam de fato se comunicando com o divino ou outra fonte de poder além deles mesmos ou se estavam em contato com a própria inconsciência ou conhecimento profundo sobre os quais não costumamos ouvir no início do século 20 um inventor Nikola Tesla nascido na Sérvia foi o precursor da engenharia elétrica moderna e a força motriz por trás da atual tecnologia sem fio em seus textos Tesla descreve sua maneira de abordar complexos problemas de engenharia Nikola Tesla era alguém que acreditava na existência de seres extraterrestres ele era uma pessoa que realmente acreditava que podia se comunicar com outras galáxias talvez a maior evidência de que Tesla acreditava estar em comunicação com seres extraterrenos possa ser encontrada em uma carta enviada por ele à Cruz Vermelha Americana em dezembro de 1900 Na missiva ele escreveu nós temos uma mensagem de outro mundo desconhecido e remoto lê-se um dois três Tesla foi um gênio com certas excentricidades tudo o que ele fez foi em três e eu acho isso muito interessante porque é um nível de simbolismo se observarmos a forma como muitos dos nossos ancestrais falavam em comunicação com o divino e como o divino enviava informações a eles vemos esta rica dose de simbolismo também Por que Tesla era tão obcecado pelo número 3 Poderia isto ser uma pista de que Tesla estava usando sua própria forma interna de comunicação sem fio para se conectar aos conselheiros cósmicos será que isto também poderia explicar a notável genialidade de Shrinivasa Ramanujan da Índia embora embora Ramanujan tenha sido um aluno regular é amplamente considerado um dos maiores matemáticos da história e segundo seus textos Ramanujan acreditava que estava sendo guiado subconscientemente por um ser extraterreno o deus hindu Namagiri Namagiri era a divindade da família de Ramanujan basicamente tudo o que a família fazia era ligado a essa divindade muito de seu trabalho criativo foi realizado após ir para a cama com a intenção de ser visitado pela divindade hindu que ele tanto venerava e quando ele dormia ele tinha alguns sonhos lúcidos ele recebia quantidades enormes de informações e em um sonho em particular ele disse que viu uma grande parede então uma mão surgiu e escreveu equação após equação após equação e ele as memorizou e quando ele acordou foi para o trabalho verificar as provas a grande maioria de suas equações era nova importante e inovadora toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais viagens estelares teletransporte tudo precisa de uma base matemática e o mais perto disso que chegamos até hoje são as equações de Ramanujan que conseguimos decifrar até agora é fato irrefutável que a matemática é a língua do universo então se a fórmula de Ramanujan funcionar de verdade quem sabe o potencial destas conclusões isso pode mudar a nossa vida isso pode ser revolucionário poderia ser apenas coincidência o fato de muitas das maiores mentes da história humana alegarem ter recebido informações de uma fonte alienígena ou será possível que Sócrates assim como outros gênios da história da humanidade estivessem usando estados alterados de consciência para acessar um domínio extraterrestre todos estes gênios citados segundo seus próprios diários disseram ter estado em comunicação com algum tipo de entidade extraterrestre será que todas estas pessoas eram loucas ou é possível que o universo seja muito mais complexo do que imaginamos o medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo tem regras de protocolo mas tudo acontece atrás de portas fechadas porque ninguém deseja atrair atenção para isso você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos o que acontecerá se fizerem isso e se já estiver acontecendo ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado podemos especular se existe vida fora deste planeta podemos especular se por acaso aconteceram contatos com outras civilizações por que não os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos será que irão revelar sua presença se fizermos contato com uma civilização extraterrestre seremos os calouros da turma seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência então eles vão nos ensinar muitas coisas e ao contrário nós não teremos muito a lhes ensinar quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita o mundo em que em que nós vivemos não foi criado por Deus mas sim por seres inferiores Deus os criou mas eles escaparam do controle divino e eles criaram a terra o mundo não é o que parece ser e se você tiver esse conhecimento você pode entrar num mundo superior será que extraterrestres realmente se passaram por falsos deuses com o fim de controlar a humanidade precisamos perguntar eles fazem isso apenas para se divertir ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem quando estudamos a história de seitas antigas e sua adoração por deuses extraterrestres encontramos atrocidades sacrifícios humanos em nome desses deuses eles acreditavam que os deuses queriam que cometessem esses atos cometessem sacrifícios faz sentido que muitos deuses na verdade não eram deuses eram extraterrestres que se passavam por deuses é lógico que se você vem para a terra que está longe de ser tão avançada você se fará passar por um deus um rei ou até mesmo os dois na verdade a intenção expressa desses extraterrestres era criar esse tipo de ignorância isso é tratado em alguns mitos da criação e é exatamente do que trata o mito bíblico de adão e eva também quando adão e eva quiseram provar o fruto que é o símbolo do conhecimento os deuses disseram não vocês não podem ter acesso a esse conhecimento segundo antigos textos sumérios em que desafiou seus superiores e entregou o conhecimento proibido a uma sociedade secreta chamada a irmandade da cobra a irmandade da cobra era originalmente uma organização de um alienígena benevolente que queria nos trazer conhecimento mas os outros alienígenas se opuseram derrubaram returparam a irmandade até que se tornou uma força sinistra na história e hoje a irmandade da cobra é usada para minar a raça humana segundo lendas antigas os deuses se infiltraram na irmandade da cobra e o conhecimento de sua verdadeira origem foi distorcido levando os humanos a seguir falsos deuses e mestres segundo a lenda a irmandade da cobra original se dividiu em várias seitas diferentes e essas seitas em várias encarnações ainda hoje lutam umas com as outras será que contatos com mensageiros alienígenas vem sendo mantido em segredo por uma elite dominante ao redor do mundo por talvez centenas ou milhares de anos talvez evidências deste contato possam ser encontradas onde a ciência e a religião se encontram e lutam com a verdade um obstáculo um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos ovnis é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal então então agora segundo pesquisas recentes da Gallup e também da Roper mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem e quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos mas se uma visita alienígena for inevitável quem seria escolhido para falar com os ocupantes da nave essa ideia de que nossos líderes eleitos ou não devem falar em nosso nome não acho necessariamente que faça sentido existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo atualmente não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento não estamos sós do universo nós temos amigos e parentes nas outras galáxias e temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço mesmo que não se acredite em extraterrestres que se considere que a possibilidade de uma visita alienígena seja muito pequena as consequências se isso acontecer são enormes e portanto é prudente ter algo planejado pessoalmente se eles se eles pousarem na terra acho que devemos enviar os melhores líderes mundiais que sejam os mais abertos e razoáveis mas que também possam se defender contra os alienígenas se precisar na minha opinião esse é um dos motivos de termos as nações unidas sim ela evita guerras e envia alimentos mas por outro lado imagine só o conselho de segurança reunido para lidar com alienígenas uma imagem um telão nas nações unidas a resposta é que acho que isso aconteceu nos anos 40 e que esse foi um dos motivos de Roosevelt e Eleanor Roosevelt terem se empenhado na formação das nações unidas substituindo a liga das nações alguém tinha que enfrentar os alienígenas mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente o resultado seria que os sistemas de crenças ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar isso colocaria em questão as origens da raça humana as histórias do Gênesis e muitas outras crenças as estruturas do governo e as bases da religião seriam abaladas mas em 2008 um anúncio surpreendente foi feito por uma fonte inesperada provando que milagres como os alienígenas existem de fato de terras qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem a terra e nos contatassem existirão outras terras como nós as encontraremos a busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados mas eu acho que para nossos objetivos qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação telescópio kepler está só começando a vasculhar o horizonte mas a nasa já planeja o próximo passo todos querem conhecer um alienígena mas temos que começar por baixo temos que aprender a andar antes de correr o mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos o que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos a nossa frente será que há outra coisa mais idiota por trás de tudo isso que é então trazer essa nova raça que podemos controlar parece que os extraterrestres tem vindo para a terra já faz muito tempo e estão tendo relações com os seres humanos e a razão disso seria para manipular o nosso DNA nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje no século 19 sonhos apavorantes eram atribuídos a seres demoníacos que surgiam durante a noite eles vinham para perturbar o nosso sono mas esses seres são mais do que folclore essas visões seriam antigos avistamentos de alienígenas que nos visitavam durante o sono só porque você não se lembra de uma abdução terrível no passado não significa que ela não tenha acontecido muitas coisas acontecem na mente humana quando fechamos os olhos nós temos sonhos nós temos pesadelos nós temos terrores noturnos eles estão só dentro da nossa cabeça ou tem outra coisa acontecendo segundo 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 alguns especialistas as abduções podem ocorrer quando estamos mais vulneráveis mas há quanto tempo isso está acontecendo com a raça humana todos queremos encontrar alienígenas os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado e as pessoas comuns querem ter experiências com ovnis e alienígenas que os visitaram recentemente queremos a mesma coisa e se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo e se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas e se eles nos encontrarem primeiro alguns acham que isso já aconteceu este é o alienígenas expondo os maiores segredos do planeta terra filmando vídeos no Tik Tok os links estão na descrição do vídeo agora também estamos postando vídeos no site em Rambo quem curte o tema sobre alienígenas se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura tchau tchau